Pelas ruas de Goiânia, é fácil encontrar quem está com o orçamento apertado até na hora de pagar as contas básicas. É pagar no um, deixar no outro para pagar depois e vai um cobrir no outro. Vai o que dá conta, mas está difícil, está fácil não. Segundo dados do mapa da inadimplência e da renegociação de dívidas da Serasa, os brasileiros estão deixando de pagar contas básicas como água, luz e telefone. Em agosto, essas despesas representaram 25% das dívidas das famílias brasileiras. Ou seja, é o maior patamar desse tipo de conta desde 2019. Segundo esse educador financeiro, existem motivos que contribuíram para o aumento dessa inadimplência. Além da inflação nos preços dos alimentos, as altas taxas de juros. Além disso, a renda das famílias não acompanha o mesmo ritmo. Esse ainda é um resquício muito grande do período da pandemia. A economia ainda está bastante desajustada, as famílias não conseguiram se reorganizar financeiramente. E agora esbarra exatamente nesse problema de ter as despesas básicas ainda com dívidas. Ainda de acordo com o relatório, o crescimento significativo das contas básicas de água, luz e gás representaram um crescimento entre os segmentos das dívidas com um aumento de 0,53% ponto percentual e de 2,97 ponto percentual desde o início do ano. De acordo com o educador financeiro, a inadimplência em contas básicas pode ser um sinal de que a pessoa já está numa situação financeira agravada. Por isso, ele dá algumas dicas. A gente precisa primeiro saber o que a gente precisa pagar, porque muitas pessoas devem e sequer sabem para quem. Então fazer um bom checklist com todas as dívidas, quais são os valores, as taxas. E a partir disso a gente consegue definir quem que a gente vai pagar primeiro. Obviamente que água, energia, telefone é prioridade para todo mundo. Mas o cartão de crédito também no Brasil é um vilão muito grande. Então se a gente puder priorizar o pagamento dos cartões em relação a outras dívidas, prefira ele, porque realmente a taxa é muito excessiva no Brasil. Se por um lado tem gente que está com dificuldades para pagar as contas básicas, por outro, tem quem escolhe por não gastar com coisas desnecessárias ou até mesmo buscar alternativas mais baratas. Economizo nas outras coisas, no cartão, economizo água, economizo luz, economizo tudo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma